Mestre Santos Amparo eu não posso andar Eu te sinto bem na tua mão divina Pra que seguro eu possa caminhar Confio em ti, oh santo, santo, santo Meu Mestre pode te valer A grande luz das iluminas vitórias E só por ti Eu quero aqui viver Constantemente No labor do dia Preciso sempre A tua proteção Amigo Vem pra devorar-lhe Eu sinto ali A tua santa mão Confio em ti, oh santo, santo, santo Só tu Só tu Meu Mestre Pode te valer A grande luz das iluminas vitórias E só por ti Eu quero aqui viver Amigo 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 Legenda Adriana Zanotto